Olá, gente, tudo bom? Aqui é Rafa Fustan e eu estou aqui hoje dando a cara tapa, literalmente, com vocês, porque eu costumo só gravar voz quando são os vídeos de Turquia, mas, ultimamente, né? Ontem, 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 agora eu nem sei, gente, eu tô perdendo um tempo e espaço. Eu tava muito gripada e eu saí pegando, né, informações do que o Jean tinha falado, do que ele não tinha falado, e aí vieram no meu direct e vieram também comentando na própria postagem que eu soltei sobre a fala dele, que ele disse que tá com a língua afiada, e ele tem a língua afiada, né, como sempre, que a questão era a seguinte, ele tinha postado aquele vídeo dele dançando, que eu até fiz uma montagem ali, montagem não, botei um fundo musical de Dirty Dance, achei belíssimo, teve gente falando, ah, mas ele tá dançando mal, ele tá dançando duro, ah, não sei o que, enfim, gente, o hate é o hate, eu não vou mudar a cabeça das pessoas, é, eu só pedi assim, pra botar um pouquinho de amor no coração e consideração, porque eu tô vindo aqui muito de, de boa, tá, muito pra dizer pra vocês o que que eu achei da fala dele posteriormente. Eu já tinha dito a vocês que naquele vídeo, uma, uma senhora, na verdade, chamada Benedetta Montedoro, ela colocou assim, uou, Jean Yaman, maravilhoso, é, se prepara, porque depois do Sandokan eu vou te convidar pra participar do programa, né, do Dança com as Estrelas, com a Mili Carlucci. Mili Carlucci é uma apresentadora, que acho que tem 70 anos, enfim, uma senhora idosa, né, e ela tem um programa de dança, como aqui tem o Dança dos Famosos, lá é um programa bem famoso da TV italiana, e eu até cheguei a ver algumas pessoas da Itália que eu acompanho, os atores e tudo, né, alguns músicos, participando do programa, tem o júri, né, e tem ali o pessoal que dança, e tem aquele ator por nome mega famoso, né, que até tem um vídeo aqui que é um dos mais assistidos, que é o Rocco Cifred, e ele é um ator super famoso de filme pornô, e o filho dele, que é um rapaz, fez esse programa, ele foi, agradeceu, observa tudo que é lugar. Eu costumo acompanhar alguns Instagrams, alguns canais da Itália e tal, gosto muito, né, do pessoal italiano, do canal italiano, então vamos lá. E aí o que aconteceu? Ele logo depois disso, ele respondeu o seguinte, acho que não seria um upgrade, é, aliás, depois de Sandokan, todos vão me convidar como se já tivessem convidado todo mundo agora, eu quis dizer assim, então agora que já chamaram todo mundo, agora que eu fiz o sucesso com Sandokan, e agora lembraram que eu existo. E aí eu fui pesquisar, porque assim, claro, ele falou outra coisa, Rafa, ele foi muito pior, e aí o que ele falou, aí ela pede desculpa, ela fala assim, Gemma, me diga se você se ofendeu por acaso, se sim, peço desculpas. E eu entrei no perfil dela, é um perfil aberto, a BNDT é muito fã dele, ela aposta muito sobre ele, ela mesma diz ali em cima, super fã, não sei o que lá, de Gemma, e aí, é, eu entendi por acompanhá-lo, que ele é retroativo, né, retroativo, desculpa, reativo, e eu acho que isso, eu me pareço um pouco, porque hoje, por exemplo, ontem, gente, eu tô no meio aqui da madrugada, é, a Vera, que acho que foi a Vera, comentou sobre eu não ter falado de Wagner Moura, de Guerra Civil, e eu não fui chamada pra prestar, eu fiquei muito chateada, porque eu sou parceira, e muitas pessoas foram que nem postam sobre ele, ou sobre filmes diariamente, na internet, não tem a quantidade de gente que eu tenho me acompanhando, e, né, meu trabalho foi assim, tipo, ah, então tá bom, então não lembramos da Rafaela, não lembramos da Rafaela, e eu fiquei muito chateada, então quando ela veio me perguntar isso, eu vim descarregando, desabafando, foi para ela, ela entendeu que não, provavelmente porque ela já me acompanha, e ela disse, ó, ela não é assim, né, então, ela tá ali descarregando uma dor que não é pra mim, mas é pra pessoa que sabe que ela existe e não a convidou, e eu entendi que isso que ele fez, não tô dizendo que ele está totalmente certo, porque ela é uma fã, porque vão ler, e ele sabe também, né, que vão puxar isso, mas no calor da emoção, acho que com raiva, ele tem raiva do programa, porque eu fui pesquisar, e aí, eu achei o seguinte, além de ter achado a resposta dele que eu não tinha visto anteriormente, porque ela não aparece pra mim no desktop, no laptop, ela só aparece quando eu acesso pelo celular, ele respondeu a ela dessa vez o seguinte, Benedetta Montedoro, pelo menos os meus fãs, como tu, neste momento, deveriam entender que um ator internacional como eu, eu não faria programa de TV tão mal pagos como os outros fazem, não ofendido, mas também não achei um elogio. Foi delicado com ela? Sim. Foi para ela? Não. Ah, mas ele disse que ela deveria saber. Eu acho que não foi uma resposta feliz, tá? O que é uma resposta feliz? É uma resposta que merecia. Eu acho que ele poderia ter falado de outra maneira, ter falado, pois é, não gosto desse programa, mas não diretamente. A moça, senhora, provavelmente deve ter sentido atingido. Eu já teria apagado o comentário, gente, porque assim, eu ia me travar minha rede social, botar, porque eu ia ficar muito mal. Por exemplo, se eu sou Benedetta, eu fico mal. Ou eu, por conhecer o Jansson, ah, essa dor não é minha, essa dor não é dele, essa dor é dele com essa mulher. Quando ele chegou na Itália em 2021, tem algumas matérias que diziam que ele ia nesse programa dançar. E muitas pessoas estavam esperando, e ele nunca desmentiu que ele não fosse. Então, eu acho, mas acho, não tenho certeza aqui, que eu vou falar para vocês, eu nunca vi ele dizendo que era isso, mas acho eu que tem uma ligação com o programa ter dito que não chamaria. E muita gente tem apostado que ele iria. Ele nunca ter desmentido. Então, pode ser que tenha um convidado ele, desconvidado, pode ser que alguma cláusula ali, referente ao dinheiro, porque ele falou de não ter sido bem pago, tenha sido, não tenha chegado a um acordo. A gente sabe que o Jansson tem toda aquela história de defender um direito que, hoje em dia, os atores têm. Então, hoje, se você fala do Karen Bursen, que eu amo ele também, adoro esse ator, a gente não gosta nem de um ator lá da Turquia, tá? Os atores americanos que eu, os estadunidenses, porque eu já conheci, não fizeram uma coisa legal comigo, eu não gosto, mas deles nunca tive nada, não tive contato. O que eu tive foi o Jansson, tratou bem, tá ótimo. Quando ele fala isso, né, que, enfim, que, ah, fica a questão do dinheiro, eu fico lembrando que, hoje, se Karen Bursen, se a gente, ele coce, todo mundo consegue vender e receber pelos direitos, quando vende por meio de biométricas, na Globo Play, é porque o Jansson e outras pessoas lutaram lá atrás e ele foi queimado, cancelado. Uma das coisas foi isso. Ah, eu tô fazendo isso só porque você é super, mega, ultra, blaster, fã dele. Eu gosto muito dele, mas todo mundo aqui que me acompanha sabe que o meu top one é o da Rita Ricó. E ele é um cara que age muito diferente do Jansson. Ele não é interprestuoso, ele não é de reativo, ele não responde às pessoas, ele foge, né, de algumas coisas que o Jansson se mostra mais. Ah, mas quem tá certo? As pessoas são diferentes, gente. Não são porque eles são atores que eu vou dizer que um tá super certo, o outro tá... Eu, particularmente, sou uma pessoa que sou bem reativa. Eu recebo comentários e, às vezes, um me irrita, me tira do sério que eu venho com os fogos nas ventas pra cima de vocês. De vocês, assim. Pode ser uma outra resposta, tudo. Estou certa? Não. Mas tem hora que a gente não tem sangue de barato. Foi isso que ele disse. Foi super mal recebido. Foi, né? O pessoal que já não gosta dele atacou. Vocês mesmo aqui, vários comentários que... E, às vezes, eu nem aprovo. Fica ali no lixo, porque se você fala alguma palavra, o YouTube nem me mostra, tá, gente? Se vocês atacarem muito, o comentário é moderado. Claro que é pra eu poder ler vocês também, porque eu respondo todo mundo. Se vocês verem, eu respondo todo mundo. Mas é isso. Vou mostrar as novidades do dia de hoje pra vocês também. Vim aqui dizer, então, que eu não tinha visto quando eu postei aqui. Agora já vi. Estou dando aqui a minha resposta. Achei educado? Achei polite? Não. Achei desnecessário? Um pouco. Achei que ele poderia ter dado uma resposta mais incisiva em cima do programa, que é a dor dele, e menos em cima da própria Benedita, que não tinha nada a ver com a história. Mas que acabou colocando um programa que ela achou que ia ser um elogio. E, peraí, ó, se você é minha fã, você deve saber que esse programa não pode mexer com esse programa. Então, o que eu falei com vocês, quando eu fui encontrar com ele, encontrar, né, porque eu fui encontrar com ele, até que eu tinha um meet, eu e ele, né, um meet no evento Rondô de Jornal, mas as pessoas às vezes mandavam um bloco, ah, pergunta disso. Eu falei, gente, não me mandava, pá, para que eu ficasse lá toda roxa, que ele, como gosta das coisas, ele responde mesmo. Então, é sobre isso. Bom, vou deixar vocês aí agora com as outras novidades que vieram hoje, porque o homem não para, gente. Ele não pode. Tá que tá, tá que tá. A gente gosta, porque gera conteúdo aqui, a gente tem muita coisa para conversar. Bota aí, se você está esperando a novela que eu fiquei de comentar, logo depois desse vídeo, entra, tá? Os outros vídeos das novelas que vocês estão esperando comentados. Beijo, fica aí com os outros comentários. Agora as postagens do dia de hoje. Esse é uma fanart. O que é isso? Um fã reuniu, fez uma montagem, na verdade, muito bonita, do pôster, futuro pôster de Sandokan. Ele gostou e agradeceu ao fã, pelo trabalho bonito. Ele também saiu com uma matéria no Espetacoli, Espetacoli, esqueci que fala, lá da Itália. E depois eu vim trazer aqui a tradução para vocês. E aí ele postou sobre os dublês e eu achei super legal essa matériazinha, essa postagem dele, na verdade, porque enaltece uma parte muito importante. Ele fala ali, quando decidi vir para a Itália há mais de três anos, especialmente para atuar em Sandokan, era janeiro de 2021. Começamos logo a trabalhar juntos com a acrobacia, desculpa, treinaram-me durante cinco meses seguidos e por vários motivos não conseguimos realizar esse grande projeto. Só podemos fazê-la agora, em abril de 2024. Enquanto esperava, fiz outros projetos e aqui estamos. Mais uma vez, estou com os meus amigos do Blaze e já estamos trabalhando de novo há quatro meses. Acrobacias são muito importantes e indispensáveis, especialmente num projeto como o Sandokan. são elas que te treinam fisicamente para te ajudar a desenvolver o teu corpo para um novo nível de habilidade e para serem um meio de descobrir o seu caráter. Desculpa-se, seria desculpar-se de ser que não são eles que arriscam a vida por ti, quando necessário, ou te fazem parecer legal, o bom ou o suficiente, quando há uma cena em que tens de ser o herói. O mundo dos do Blaze é um mundo completamente diferente, os respeito muito. Todos os tipos que conheci são tão humildes e gentis como as pessoas deveriam ser. Eles são uma grande inspiração, considerando como simplesmente vivem e arriscam-se impredentemente num mundo de entretenimento onde todos têm medo de se magoar e desfrutam dessa vitória. Estou feliz e orgulhosa por estar em sintonia com eles e aprender com eles. Na segunda-feira começam os filmagens que esperávamos ansiosamente e eu nunca me senti tão preparado para um papel. É, vai ser bonito, hein, gente? Aos dois dias atrás, mais ou menos, a gente viu uma postagem nas redes sociais do Diamant for Children dizendo que não teria, ele não iria presencialmente no dia 20 na abertura do hospital, na verdade, da ala do hospital que ele é o patrono ali, ele é o gerenciador, enfim, o pessoal dele. E aí, o que acontece? Ele postaram nas redes sociais dele, do Diamant for Children, sobre esse hospital que fica lá na Itália. Eles postaram o seguinte, do Policlínico Humberto 1. A nova área de neuropsiquiatria infantil Giovanni Bollé já está ativa na Policlínica Humberto I, localizada, tal, tal, tal. Esse importante desenvolvimento é o resultado do Break the Wall Tour, uma campanha promovida pela Associação de Diamant for Children, em colaboração com o nosso hospital, dedicada a sensibilizar para as questões da juventude. Após meses de esforço inalcançável, conseguimos, incansável, desculpa, gente, é o que estava traduzido, conseguimos transformar o espaço em um ambiente mais funcional e hospitaleiro para os nossos jovens pacientes. Agradecemos especialmente para a Associação de Diamant for Children pelo seu papel crucial na realização desse projeto. Agradecemos sinceramente a todos os colaboradores e doadores que o seu apoio possibilitou uma melhoria significativa tanto para o nosso hospital quanto para as crianças e adolescentes que atendemos. Muito obrigada por ajudar a fazer esse progresso significativo a acontecer. Além disso, Jamant, fundador da Associação, partilhou o seu entusiasmo, e estou profundamente comovido por ter alcançado este novo e importante objetivo com o Diamant for Children. Os meus mais sinceros agradecimentos e todas as pessoas caminharam conosco nessa missão. Mal posso esperar para encontrar todos vocês para comemorarmos esse sucesso juntos. Esse é um momento de verdadeira felicidade. Então, vamos aguardar. Tchau. 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 Tchau.